Olá amigos, dando continuidade aí no nosso curso de Linux Mint, agora eu vou falar um pouquinho sobre BIOS e inicialização do computador. Pessoal, se você já baixou a ISO do Linux Mint, você fez uma gravação em DVD, ou se não, você fez um pendrive bootável. O que você precisa fazer? Tanto no seu computador desktop, ou no seu notebook, ou também no seu ultrabook, ou no notebook também, você precisa fazer uma configuração na BIOS. Qual é essa configuração na BIOS? Você precisa dizer para o computador aonde que ele vai verificar um sistema de inicialização, porque por padrão ele sempre vai verificar aí no seu HD, né? Então você precisa configurar BIOS. Existem vários tipos de BIOS, né? Eu vou estar mostrando aqui num software que eu utilizo nas minhas aulas de hardware, que é desenvolvido pela própria AMD, que é o Sinal. Para eu estar mostrando para vocês uma simulação de uma BIOS. Para você acessar BIOS, assim que você ligar o computador, você pode pressionar Delete ou F2. Lógico, existem algumas outras BIOS que você tem que pressionar outras teclas, mas aí é só ver com o seu fabricante que você vai verificar qual é a tecla adequada. Vou ligar minha máquina aqui. Essa é uma BIOS da Fenix e eu vou estar o quê? Acessando ela via Delete. Então ligou a máquina, você já fica pressionando Delete. Pronto. Eu já entrei aqui numa BIOS, que é desse tipo que nós falamos que é menu suspenso, né? O que eu preciso verificar? Primeiro, antes de você ligar a máquina, se você estiver fazendo uma instalação via pendrive bootável, já coloque o pendrive no USB. Por quê? Assim que a máquina ligar, a BIOS já vai identificar esse pendrive e vai reconhecê-lo. Então, muitas vezes você vai precisar vir aqui nessa opção avançada e eu recomendo vocês verificarem, independente seja em português ou em inglês, as configurações do seu disco. Nessa BIOS, fica aqui em IDE Configuration. Vou dar um Enter. Como eu não pluguei um pendrive aqui, pessoal, isso aqui é só uma simulação básica, Se eu já estivesse com o pendrive, ele já ia mostrar pelo menos um HD aqui pra mim. Algumas BIOS mostra, outras não. Mas você já pode verificar se ela foi detectada. Se você está utilizando um DVD para instalação, precisa verificar se o seu DVD foi reconhecido. Como esse daqui, o meu ATAB CD-ROM. Lógico, assim que você ligar a máquina, você já abre a bandeja do CD e DVD, já coloca pra ele poder fazer a inicialização. Legal? Próxima etapa é você localizar aqui uma opção que chama de Boot. O Boot é onde você vai configurar a prioridade e a sequência de Boot também. Algumas BIOS você pode estar habilitando ou desabilitando a prioridade do disco. Vou vir aqui em Configurações do Boot, onde você pode estar habilitando ou desabilitando a inicialização rápida, o Boot lento, o suporte a PS2 ou USB. É só você pesquisar um pouquinho aí na sua BIOS. E nessa opção aqui, que é a prioridade de Boot, dispositivos com prioridade. Quando você já estiver aí com o seu pendrive, você precisa verificar se ele foi reconhecido e deixar ele como prioridade. Como se no primeiro, assim que a BIOS subir, já verificar o pendrive e já começar o processo de instalação. Muitas vezes é só pressionar Enter, trocar aqui a prioridade dele, que já vai funcionar sem nenhum problema. Outras BIOS, existem umas prioridades aqui embaixo de HD, onde ele vai reconhecer o seu HD físico e também o pendrive. É interessante você mudar a prioridade para o pendrive e depois, na prioridade aqui de Boot, você forçar o pendrive também. Feito isso, pessoal, é só você vir na última opção, algumas vezes até você pressionar aqui embaixo, pressionar F10, que você já vai sair e salvar. Então, você precisa salvar essas configurações e sair. Pronto. Ele vai falar aqui, deseja sair? Sim. E salvar? Sim. E só dá um OK. A partir desse momento, ele já vai ler tanto o seu CD ou o seu pendrive e já vai começar um processo de instalação. Aqui, como eu não tenho nenhuma mídia, ele deu esse erro. Mas aí, na máquina de vocês, vai estar funcionando. Uma outra dica também, algumas BIOS, você pode, não precisa nem entrar para configurar ela. Você pode pressionar a tecla F12, que é o quê? É o menu de Boot e lá você pode estar selecionando o seu CD ou o seu pendrive e já começar a instalação por ele. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. O próximo vídeo, já vamos começar a instalação do Linux Mint. Pessoal, muito obrigado e bora para a prática!